Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu amigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido